Seja a voz de quem não sabe falar. Esse é o alerta que a Mar Rolândia pretende fazer em uma blitz educativa nesse final de semana. A intenção da ação é orientar a população sobre como identificar casos de maus tratos aos animais, bem como realizar a denúncia. Além dos voluntários da Mar, a Polícia Militar e Civil vão dar apoio à ação. Serão entregues panfletos aos motoristas, ciclistas e pedestres que transitarem pela Avenida Tiradentes. E nós temos verificado assim que aqui em Rolândia está acontecendo muito. É abandono, né, pessoas mudando de lugares, de casas, apartamentos. Temos visto também muitos cachorros acorrentados. Nós pedimos sempre assim, vamos até a casa, pedimos para liberar o cachorrinho, o animal. Então nós resolvemos junto com a Polícia Militar, tivemos uma conversa com o Tenente Coronel Humberto Cavalcante e resolvemos fazer esse panfleto para a cidade, para conscientizar o pessoal. De acordo com a Lei 4.064, de 29 de nove de 2020, é caracterizado como maus tratos, abandono, manter o animal trancado em locais pequenos, sem luz, ventilação ou higiene, não levar o animal ao veterinário, agressões físicas, espancamento, envenenamento e mutilações, deixar o animal exposto à chuva, sol, frio ou calor, submeter o animal a tarefas exaustivas, manter o animal preso em cordas ou correntes, não alimentar o animal diariamente de forma adequada, utilizar animais em shows que possam causar-lhe pânico ou estresse. A pena de reclusão nesses crimes é de 2 a 5 anos. As denúncias podem ser feitas junto à Polícia Militar, através do 190, ou Polícia Civil de Rolândia, no 3256-8222. Regina reforça que a intenção da Blitz Educativa também é encorajar a população a denunciar essas práticas. As denúncias informais são comuns, principalmente através da AMAR, mas só a polícia pode tomar as medidas necessárias. Lembrando que essas denúncias podem ser anônimas. A denúncia cabe à polícia, tanto civil quanto militar, e não a AMAR. A AMAR é... nós somos voluntários, nós podemos ir até onde está sendo feita a denúncia apenas para orientar. Nós não podemos fazer o papel da polícia. Nós não temos o poder de polícia para resgatar o animal. Podemos sim fazer um BO, mas isso faz parte de quem está vendo os maus tratos do animal. Regina, a gente realmente vê que quando uma pessoa se depara com uma situação de maus tratos aos animais, fica meio perdido realmente que órgão buscar, como fazer essa denúncia, né? Para esclarecer, na hora de fazer a denúncia, o que é interessante que essa pessoa tenha em mãos para reforçar a denúncia? É importante a pessoa ter provas. Que tipo de provas? Pode ser uma filmagem, pode ser uma gravação, a respeito dos maus tratos em relação aos animais. Com essa prova, a pessoa pode chegar até a Polícia Civil ou a Polícia Militar e fazer o BO. O BO pode ser até anônimo. Não precisa, a pessoa não quer se envolver. Aí é feito o BO e a polícia vai até lá. Outra coisa também que eu acho muito importante, a pessoa não deixe de fazer essa denúncia. Não fique na omissão. Não deixe o animal passar o que está passando. Não tenha medo. A pessoa que fizer a denúncia, ela vai passar a ser temida pela pessoa que está provocando os mostrados. A Mar que há anos luta pela causa animal no município, faz questão de realizar essas ações e dar voz àqueles que não têm voz e não podem se defender. Porque eles não têm a voz. Eles não têm a voz de clemência, a voz de pedir ajuda. Então nós estamos aqui para isso.